Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, nossa maravilhosa campanha Star Sector, ok galera? Assim, muita coisa aconteceu do último episódio pra cá, tá? Tipo, infinitas coisas aconteceram. A primeira coisa é que nós somos muito ferrados de grana, por quê? Já vou explicar. Eu fiz algumas explorações, achei alguns itens aqui bem interessantes pra gente, esse item aqui, por exemplo, que aumenta a produção de voláteis em 3 unidades, que é insano pra gente, esse item aqui que aumenta o income da colônia em 50%, que também é insano pra gente. Só que, galera, nesse meio tempo, tá? Nesse meio tempo, infelizmente, essa facção e essa facção estão bem bravas comigo, porque, né, algumas coisas que eu andei fazendo. Então, o que aconteceu? A Persian League, ela mandou uma expedição pro nosso planeta, pra bola, tá? Lá pro nosso sistema. E quando ele mandou pra cá, o que que ele fez? Ele veio e desativou a fazenda deste planeta, né? Esse planeta aqui, ele chegou a dar uns 50 mil por mês pra gente, porque agora ele tá menos 3 negativo, principalmente por isso. A estabilidade dele tá zero, né? Se brincar, tá até negativo ali, porque não fica negativo. E, além do mais, né, pra melhorar toda a situação aqui, piratas começaram a atacar esse planeta e eu não sei onde estão essas bases piratas, né? Então, isso é um grande problema. O que que eu fiz? Eu já estou construindo aqui a estação orbital no planeta Batata. E também, galera, eu já construí a estação orbital aqui nesse planeta, tá vendo? Então, em teoria, isso tá bem. Nós também evoluímos o nosso HQ, tá? O grande problema do nosso HQ, ele tá soltando muitas patrulhas, só que eu não tenho blueprints pra fazer minhas patrulhas. Cadê? Cadê as blueprints? Cadê? 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 Aqui, aqui, aqui. Beleza. Eu não tenho blueprints de naves decentes pra fazer. Então, acaba que a colônia não tá produzindo naves melhores, muito por conta de eu não ter os blueprints. Galera, tem muita coisa aqui que tá errada que a gente vai ter que correr atrás. A primeira coisa é, estou gastando muita grana por mês, tá? A segunda coisa é, resolver o problema de piratas, resolver a minha relação com esses caras e ainda fazer dinheiro nesse meio tempo. Tem muita coisa pra gente fazer. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Ah, eu não tenho certeza se eu tinha mostrado, mas nós pegamos a Paragon também. Eu acho que eu já tinha mostrado isso no último episódio. E eu achei uma Atlas. A Atlas é uma nave cargueira, tá, galera? Eu achei essa nave aqui, comprei. Achei um monitor também. Comprei. Isso aqui é uma nave pequena, muito tanque. E achei essa nave aqui, qual que é o nome? A Tempest. Que é uma nave high-tech muito forte, tá? Uma nave pequena também. Então, o que que eu vou fazer, galera? Vou passar na colônia agora, deixar várias naves na colônia, andar com uma frota bem diminuída, mas que seja forte o suficiente pra aguentar piratas, por exemplo. E nós vamos caçar piratas. É isso. Só vamos. Deixa eu voltar lá pra colônia. Galera, eu mudei de ideia, tá? Porque a última base pirata que eu fui raidar, eles estavam com frotas gigantescas, então eu tô achando que eu vou levar toda a minha frota sim, por mais cara que isso fique. Mas primeiro eu vou passar nesse planeta aqui, eu vou fazer essa missão, justamente pra eu pegar uma moral aqui com a Hegemony. E daí eu vou subir e destruir essa base pirata aqui, pra fazer uma moral com a Persian League, pra começar a melhorar a relação com eles. De repente, até começar a fazer missões pra eles, tá, galera? Então, vamos aqui primeiro. Esse cara tá escondido aonde? Perto de um barren world. Num sistema com uma estrela amarela primária. Estrela amarela primária me ferrou, né? Porque aqui tem várias. Aqui tem várias. Pode ser aqui, pode ser aqui e pode ser aqui. Vamos nessa aqui primeiro, eu acho. Porque eu tô mais ou menos no rumo aqui, tá, galera? Então, deixa eu ir pra lá, vamos procurar aquela bounty, daí a gente sobe e cuida da base pirata. Ok, galera, chegando no primeiro sistema aqui, eu vou descer, explorar, dar uma explorada aqui nos planetas, ver se tem algum barren world nesse lugar. Aparentemente tem remnants aqui, ok? Isso aqui é barren world. Isso aqui é um planeta desértico, eu não acho que tenha coisas aqui, vamos ver. Tem dois desérticos aqui. Deixa eu fazer... Uou, minha manutenção tá muito cara, galera. Beleza, deixa eu olhar. Vamos aqui. Só pra ter uma ideia. 165, 200, meu Deus, horrível, né? Nenhum barren world. Então, vamos pra próxima estrela, vamos nessa aqui. E vamos ver se a gente vai achar um negócio, galera. Chegando aqui, galera. Não me parece que é um barren world esse planeta aqui também. Nós vamos entrar aqui e usar o esquema aos remnants aqui e tal. Usar esse esquema aqui pra gente ter informações dos planetas. Tem um barren world aqui, na verdade. Tem sim. Eu sempre aperto o botão errado. Barren world tá onde? Isso aqui é desértico, árido. Barren world tá aqui em cima, né? Definitivamente é. Vamos pra lá, então. Deixa eu ver se tem alguns lugares... Uh, 125, mas não... Enfim, tem que ir lá fazer survey. 175, 125. Dois de 125, um de 175. Interessante esse sistema aqui, galera. Vamos fazer Savage aqui. A gente tem alguma coisa interessante. Abre os pods, ganha 15 marines. Faz o Savage aí. Vamos ver se tem alguma coisa. Beleza, tem. Tranquilo, maravilhoso. Let's go. Galera, achei a bounty aqui, tá vendo? Os caras tão aqui. Eu provavelmente vou ter que ligar o esquema de... O que você tá fazendo? Pronto. Esse cara aqui é a bounty. Vamos perseguir eles. Eu vou colocar o meu segundo em comando, já que eu tenho naves bem fortes aqui. Vai você, você, você. E esses dois só vai. Beleza, destruiu tudo. Menos do que precisava? Não. O que precisava foi destruído. Então, beleza. Vamos pegar os negócios aqui e a gente cumpriu a missão dessa forma. Beleza. Vamos olhar o que tem mais no sistema aqui, galera. Várias coisas, né? Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho pra ver se eu vou explorar isso ou não, galera. Ok, galera. Eu decidi que eu vou explorar o planeta aqui depois. Porque eu não quero aproveitar o máximo de tempo possível pra fazer raid no nosso amigo da base pirata aqui. Até porque eu não sei como que vai tá lá. Então, essa base pirata, ela ainda não foi encontrada, mas ela tá nesse sistema aqui. Ok. Vamos pra lá, então. E vamos achar ela, tá, galera? Ok, galera. Cheguei. Vamos. É esse sistema aqui, certo? Não. Ainda não. Ops. Agora eu cheguei. Ah, tem mais algumas coisas aqui. Depois a gente vai... Na verdade, vamos olhar essas agora. Essas bounties tão longe de mim, uma tá, e outra também tá. Então, não interessa muito. Vamos descer aqui e procurar essa base pirata, galera. Galera, com certeza a base pirata tá aqui, tá vendo? Por causa dos relays, essas coisas aqui, a gente já sabe que a base pirata tá aqui. Vamos ativar isso aqui. Deixa eu vir hackear esse relay aqui antes de mais nada. Pros meus sensores ficarem melhores. Então, eu vou chegar aqui. Deixa eu hackear. Procede. Beleza. Hackeou. Ah, e agora eu vou dar a volta aqui pra gente... Deixa eu usar meu sensor aqui. Aparentemente tem uma frota ali de naves. Vamos pra lá. E deixa eu ver o que que tá rolando aqui, galera. Ok, galera. Peguei alguns piratas aqui. Vamos pro engage. Ah, e outra coisa. A Hegemonie resolveu fazer uma expedição nas minhas colônias. Eu vou ter que ir lá dar um jeito daqui a pouco. Ah, vamos continuar. A gente vai ter que fazer essa luta aqui. Deixa eu fazer ela rapidinho. Ok, galera. Minha frota tá aqui. São só piratas. Vai ser tranquilo, eu acho, né? Eu espero. Pra lá. Acho que eu consigo fazer frente com eles sem grandes problemas. Então não me importa de tá aqui na frente, não. Coloquei uma escolta bem grande aqui. Eu tenho algumas naves pequenas. Acho que tá bem sossegado. Importante a gente pegar esse sensor aqui primeiro. Deixa eu ver se a galera tá vindo. Cadê? Ainda não. Ok. Vou pegar isso aqui. E vamos engajar com os piratas, galera. Primeiro engaje. Essa nave aqui suicidora. Total. Tchau. Misses. Tchau. Agora a outra. Meu Deus, que lag. Uau. Tô lagando infinito, galera. Por algum motivo. Sei lá. Ok, galera. Agora sim. A frota principal. Vou brincar com ela aqui. Deixa eu já destruir essa aqui, inclusive. Acho que não deu pra destruir, não. Quase. Tá bom. Valeu a pena. Vou brincar com essa aqui agora. Virar mais pra ela. Deixa eu atirar os mísseis. 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 Vai. Seja ela. Não. Ainda não. Sério? Tá bom, né? Eu vi a porrada da unslaut ali, hein? Eu vi a porrada da unslaut. Esse aqui entrou em overcharge. Tchau, pra você. Também ainda não. Uau. Mano. Deixa eu pegar isso aqui de uma vez pra todas. Vai ter que ligar o escudo. Ligou. Ficou sobrecarregado. Didi. Agora a sua vez. Vou tirar seu escudo. Mano, tirou o escudo do cara. Desativou o escudo, né? Ah, maldito. Escondeu. Ok. Vamos lá pra cima dele. Destruí ele aqui de uma vez. Agora ele vai correr infinito, provavelmente. É, com certeza vai. Tirou o fluxo. É, definitivamente tá correndo. Full assault, vai, galera. Full assault e deixa as coisas acontecerem. Ok, galera. Ganhamos uma experiência aqui e tal. Agora, deixa eu ver o que tá rolando ali. Antes, deixa eu fazer os debris aqui. Sempre vale a pena. Eu não quero essa nave. É, definitivamente eu não quero. Savage aqui, um pouquinho mais de supply e tudo mais. Vale a pena, né? Eu pago minha manutenção assim. Agora, deixa eu ver o que que tem aqui de nave. É, é uma frota decente. Preciso fazer com que ele escorra. Out. Uai! O que que você veio pra cima de mim? Segundo em comando. Vai lá. Não morreu ainda. Fala sério. Eu preciso pegar... Não, eu não quero isso. Zingage. Eu não quero lutar com a base junto. Não quero lutar com a base junto. Agora sim, galera. Vamos engajar com esses caras aqui. Continuar. Vamos levar nossas naves aqui. Ok, galera. Vamos lá. Pra ser um dos caras de novo. De novo com a frota grande. Então, acho que vai ser tranquilo. Deixa eu achar a galera aqui. E aí, galera? Ah, tem conta de boa. Quero achar os grandes. Deixa eu usar esses missaizinhos aqui. Fizendo muita frente aqui. Tá legal, não? Arrastar com um pouquinho pra trás. Mas... Você tá lá atrás, ó God. Esses caras tão lá atrás também. Você também pode... Sei lá. Pega o filho de cara. Vou pegar esse cara aqui. E provavelmente eu vou sobrecarregar ele. A gente vai de novo. Out. 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 Bem. Ok, galera. Ganhamos com... Né? Um pequeno... Vacilo do Aka. Mas é isso. É a vida. Vamos atrás desses caras. Ok, galera. Eu vou recuperar minha Conquest. Porque eu tenho amor nela. Então... Vamos recuperar ela. Recovery. Pega os records. Pega tudo aí. Beleza. Maravilhoso. Faz isso aqui. Acessa. Não quero aquilo ali. Só pega os records. Beleza. Ok. E é isso. E agora vamos pra nossa parte preferida aqui, né, galera. Que é a parte de ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Fazer raid. Valuables. Supply. 900 supply? Ok. Tá decente. Beleza. Faz a raid. Pega os spoils. Supplyzinho. Tal. Pegamos. Tranquilo. Ok. E agora a gente espera aqui um pouquinho. Meu combate Redness tá muito baixo. E agora a gente espera aqui. Quanto tempo falta pra expedição? Boa pergunta. Cara, essa arma de laser é muito forte. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. fez o serviço aqui. Nem precisar das outras quais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora é a minha vez de revidar, galera. Deixa eu colocar uma automática aí também. Pronto. Ok, galera. Ganhamos essa. Então, eles não vão me incomodar mais. Quero perseguir esses caras. Eu acho que a resposta é não. Acho que não. Só uma nave menor. Quero não. Deixa eu ver o que tem para recuperar aqui. Tem uma Falcon. Será que vale a pena? Será? Maybe. Talvez. Acho que não. Vamos pegar só os destroços. Beleza. Peguei. Tranquilo. E nossa colônia está defendida. Tá, galera? Perdemos relação com a hegemony, né? Porque ele mandou vir fazer uma expedição e a gente parou os caras. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Porque aparentemente tem piratas fazendo zoeira. É, exatamente. Piratas fazendo zoeira aqui. Quero eu pegar esses caras. Acho que não. Eu não sei se nossa defesa aqui é o suficiente para... Persegue os caras. Segundo em comando. Vai tudo lá. Destrói esses caras aí, por favor. Beleza. Caras destruídos com sucesso. Quero recuperar alguma coisa. Na verdade, não. Aqui. Vamos pegar os itens. Tranquilo. Maravilhoso. Beleza. Infelizmente não dá para dar wreckage, né? Então, é isso, galera. Galera, é o seguinte, tá? O que eu vou fazer agora? Eu preciso ir fazer grana. A gente está sem dinheiro ainda. Eu tenho bastante supply. Eu não tenho tanto combustível. Mas eu preciso fazer grana. Tem algumas coisas aqui. Na nossa própria colônia que eu quero pegar. Vamos para lá. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ir lá pegar esses negócios. Eu desci no lugar errado. Mas tudo bem. É em você. Vamos para cá. Vamos chegar aqui. Pronto. Beleza. Repara tudo aí. Vamos manage colony. E aqui nos recursos agora. Eu vou pegar todos esses maquinários aqui justamente para negociar, tá, galera? Então, eu estou gastando 209 mil aqui nessa brincadeira. Então, dá 209 mil aqui. Se não me engano, esses supply aqui estão por 100. Isso aqui eu estou gastando por mais 104 mil. Beleza. Vamos pegar esses supplies aqui. Estou acima do limite? Não. Estão tranquilo. E agora a gente vai procurar um lugar para vender essas coisas, tá, galera? Então, let's go. Let's go. Galera, eu peguei alguns itens aqui. Eu tinha esquecido. Antes de, então, sair correndo e gritando aqui, a gente quer instalar... Hum, está faltando algumas coisas aqui, né? Para ele ficar feliz. Inclusive comida. E o incrível é que a gente produz comida aqui do lado. Mas, enfim. Na verdade, você não é meu maior produtor. Bom, mas, enfim. Tem que ser aqui. Vamos instalar um item. A gente tem esse item aqui, que é um item justamente que a gente instala em Gas Giant, tá? Para pegar mais voláteis. Então, vamos instalar isso aqui. Instalamos. Perfeito. E o outro item que eu estou carregando aqui é a Nanoforge. Então, a Nanoforge, nós queremos colocar ele aqui. Nós queremos colocar ela aqui. Rapidinho. Chegamos. Beleza, ok. Vamos aqui em Manage Colony. Eu quero instalar a Nanoforge em você. Justamente para a gente fazer mais grana. Isso aqui vai aumentar muito a produção desse lugar, tá, galera? Então, instala aí. Beleza, Nanoforge instalado. Eu acho que isso aqui não dá problema com nenhuma nação por enquanto, tá, galera? Nosso Growth está negativo, mas basicamente porque nós não estamos fazendo dinheiro com as colônias, o que é bem ruim. Mas o que está ok por enquanto. E agora nós vamos para a civilização fazer grana. Ok, galera. Cheguei nesse lugar que aparentemente não quer negociar comigo por algum motivo. Vamos vir para cá e vamos tentar vender minhas arminhas. Beleza. Eles vão pegar. 309 mil. Ok. É mais do que eu paguei. Beleza. E agora eu quero ir vender alguns supplies. Supplies. Em Chalcedon está se pagando bem. Aqui está pagando mais ou menos. Eu posso deixar 1K de unidade aqui? Vamos deixar 1K aqui, galera? 1Kzinho, tá? 1Kzinho aqui. Beleza. Deixa aqui. Tranquilo. E vamos ver se dá para a gente carregar mais alguma coisa. Isso aqui. Isso aqui se vende lá em Tool. Dá uma venda bem interessante lá, para falar a verdade. Em Tool. Tool é dos coisas. Ah, vamos levar isso aqui. Definitivamente está valendo a pena. Pegar isso aqui. Isso aqui. Não, isso aqui eu não quero. Tá bom. Então, a gente vai para Tool. Seria interessante eu achar mais disso aqui no caminho. Deixa eu ver onde eu consigo comprar. Em Raio Brasil eu compro, que é aqui do lado. Vamos para Raio Brasil. E depois a gente vai para Tool vender isso aqui, tá galera? Let's go. Aliás, antes, deixa eu ver se tem alguma coisa para se comprar aqui. Alguma nave que eu quero. Tem Saunders que são decentes, mas eu não preciso. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou fazer essas coisas aqui offline. Vou levantar uma grana aqui. Ver se as coisas vão acontecer. E eu vou voltar no próximo episódio com a grana e caçando os piratas. Tentando fazer uma moral aqui com a Persian League ainda, tá bom? Mas eu queria ter vocês comigo. Aquele abraço do A aqui. Até mais. Tchau, tchau.